O que a gente precisa entender, tá? São dois movimentos que eu vejo pro dólar. Esse movimento lateralizado, tá? Onde o dólar pode acabar rompendo essa região pra baixo. Então, o que eu vejo pra movimentação do dólar, galera? O dólar sendo negociado nesse exato momento em R$5,15, tá? Esse é o dólar comercial, tá bom? O dólar turismo, ele acaba sendo negociado um pouco a mais, tá? O dólar comercial, graficamente falando, nós temos um movimento lateralizado para o dólar, tá? Temos uma janela de oportunidade que eu vejo, por quê? Porque o dólar tá testando o fundo de um movimento desde lá de 2020, tá? Abril de 2020. Pra ser mais exato, em junho de 2020, nós estamos chegando de novo nesse patamar, nessas mínimas, tá? Então, a gente tem, graficamente falando, esse movimento lateralizado, onde os topos acabam sendo aquela região dos R$5,90, R$6,00 lá em cima, tá? Nós marcamos R$5,85 a final de 2021 e desde então nós estamos com o dólar trabalhando em movimento de queda, tá? E aqui, graficamente falando, então, nós estamos tocando, chegando próximo dessa região de suporte. O que a gente precisa entender, tá? São dois movimentos que eu vejo pro dólar. Esse movimento lateralizado, tá? Onde o dólar pode acabar rompendo essa região pra baixo e a gente tem espaço pra quê? Vamos lembrar? Movimento lateralizado, a gente vai duplicar aí o movimento. Então, duplicando com o rompimento pra baixo, nós temos o dólar abrindo espaço a vir buscar essa região dos R$4,29, R$4,28, R$4,30, tá? O que seria um belo movimento. Também, respeitando alguns conceitos da análise técnica, nós temos o quê? Essa linda perna de alta lá de trás, no começo de 2020, ali pra metade de 2020, essa linda perna de alta podendo ser invalidada pra cá em um movimento só. Pela análise técnica, nós temos esse movimento para o dólar, tá? Um movimento interessante pra gente acompanhar. Eu vejo uma janela de oportunidade que vai chegando esse fundo, do rompimento pra baixo abre mais espaço pro dólar cair e mais aí, né? E uma chance maior pra gente comprar o dólar num preço um pouco mais abaixo do que nós vamos estar comprando hoje, tá? Só pra deixar claro com vocês, eu já fiz a compra, já enviei pra vocês lá dentro do grupo, tá? Onde vocês conseguiram ali acompanhar a minha estratégia. E o que eu quero trazer pra vocês é o seguinte, análise técnica, o estudo do movimento dólar é esse. Mas problema, o que a gente tem ainda pro ano de 2022, pessoal? A gente tem a expectativa do FED, né? O Banco Central Americano, ajustando os juros por lá. O que isso tem a ver? Ajuste nos juros por lá, nós temos aí os investidores buscando por investimentos, né? Atrelados a títulos públicos americanos, tá? Então a gente pode ver o movimento dentro aí do dólar que acaba acontecendo o quê? Os investidores estrangeiros acabam tirando dinheiro de países emergentes, como o Brasil, e voltando a aplicar em títulos públicos americanos, tá? Então aí a gente tem o quê? Uma valorização do dólar frente ao real. Essa é a primeira tese para uma movimentação positiva pro dólar aí pros próximos meses, né? Inclusive, o mercado já tá precificando que o FED possa fazer esse ajuste nos juros por lá agora em março, tá? Lembrando que nós já estamos na metade de fevereiro, tá? Outro ponto é que o quê? Estamos aí em ano eleitoral, galera. Ano eleitoral, isso pode trazer volatilidade aí, né? No real, frente às moedas, em especial o dólar, tá? Então pode aí acontecer um ajuste no dólar, frente ao real, jogando o dólar pra cima novamente, valorizando mais o dólar. Então, vendo e observando toda essa movimentação do mercado, utilizando tanto o conceito da análise técnica quanto da análise fundamentalista, eu vejo aí, tá? E compartilho com vocês que estamos diante de uma oportunidade, tá? Uma janela ali pra se expor em dólar, tá? Seja de uma carteira dolarizada, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado com quais ativos que nós vamos comprar, claro. Eu não tô trazendo recomendação de empresas, de ações pra vocês comprarem, mas é momento pra gente dolarizar a carteira. De uma maneira que eu faço é envio reais pra conta da Avenue lá nos Estados Unidos, corretora americana, e lá eu faço a conversão e vou buscar investimentos no mercado americano. Tem uma janela de oportunidade pra comprar o dólar um pouco abaixo do que estava, por exemplo, há um mês atrás, tá? Só pra deixar pra vocês, eu paguei 5,26 no dólar agora na tarde dessa quarta-feira pra esse dinheiro cair pra mim amanhã. Fechado? Então eu vejo essa oportunidade. Quem ficar com dúvida aí pode utilizar o campo dos comentários ou mandar mensagem pra mim lá no Telegram. A gente ainda vai fazer aí um vídeo explicando pra vocês. E agora? Com esse dólar na carteira, onde nós vamos aplicar? Porque vamos lembrar também, né? Ajuste nos juros do mercado americano acaba impactando o mercado por lá, acaba impactando renda variável, acaba impactando as taxas, um exemplo. Então onde alocar o nosso capital agora dolarizado? Quais empresas, ETFs, onde nós vamos colocar o nosso recurso? Aí já é tema pra um outro vídeo. Fechado?